Queda de moto na zona norte de Londrina. Eita, por causa de um cachorro, viu, João? Um cachorro. É, o acidente aconteceu na avenida Saúl Eukind, na entrada ali do Vivi, onde foi vítima a jovem estudante Ana Paula Lopes, de 30 anos de idade, viu? 30 anos de idade, a menina, ela foi atendida primeiramente, Diogo, pelos soldados do corpo de bombeiros, cujo grupamento fica bem próximo ali. Um morador passou lá, dá uma ajuda ali que a menina caiu, tá tudo malado. Mas a galera do combate incêndio, né? Exatamente, o ABTR foi lá, né, pra dar uma força. E aí já chamaram, evidentemente, a ambulância pra atender, então, essa jovem. Ela, a Ana Paula Lopes, de 30 anos, ela ficou ralada, minha irmã. Sabe aquelas escoriações abrasivas? Meu Deus do céu. E foi um cachorro, foi uma cachorrada que fizeram com ela. O cachorro passou na frente, minha filha. Derrubou. Derrubou e, ó, vazou. O cachorro não ficou, Evandro? Nem quis, nem prestou socorro à vida, minha irmã. O cachorro safado.